No Mosa Obra de hoje vamos dar uma ideia lá para casa. Tem um jardim, tem um ponto d'água, então tem que ter um chuveiro. Nem mais. Um chuveiro lá fora é tudo o que nós precisamos no verão quanto ao calor que está hoje. Verdade, é uma questão. E então, eu basicamente queria montar um chuveiro, queria um chuveiro que fosse lindinho preto. Escolhi o mais giro que encontrei lá na Lapa Merlain, que está aí ao lado do João. Portanto, nós vamos usar a parte de cima do chuveiro, que é a parte bonitinha, que é a parte preta e aquele disco grande. E o resto, o João vai explicar como é que se vai fazer, porque ele vai resolver a parte de baixo. Porque aqui a Ana Cristina tem um querido, aí vocês em casa têm que arranjar o vosso querido. Exato. Ou seja, nós neste caso precisávamos de vários pontos de água. Porque a Ana Cristina queria água para a rega, água para uma mangueira que pudesse trabalhar e limpar este espaço e um ponto de água para o chuveiro. Todo o resto da canalização, a nossa equipa já esteve a elaborar com materiais que trouxemos e escolhemos no Leroy Merlain. Pintámos de preto, fizemos de acordo com o que a Ana Cristina nos pediu. O que nós vamos fazer agora é explicar que a partir de um chuveiro, um sistema de chuveiro comprado no Leroy Merlain, podemos adaptar para este espaço. Portanto, o que eu vou fazer é a explicação do ponto de água para cima. Vamos ver. Bom, então olhando para a foto do nosso kit, o que vamos aproveitar é a parte de cima do chuveiro e este tubo. Ou seja, tudo o resto nós não queremos neste caso. A torneira, porque só temos um ponto de água e portanto não há necessidade e este chuveiro também não, para não parecer um chuveiro de casa. Existem kits destes já sem torneira, mas neste caso, por uma questão estética de cor, a Ana Cristina teve trazer o kit com torneira. Ok? E cá está, temos as três peças que pretendemos. O nosso disco de chuveiro e o nosso extensível. Isto é uma peça extensível que encaixa uma na outra e permite-nos jogar para cima ou para baixo e escolher a altura ideal que nós pretendemos que o nosso chuveiro fique. A base que tem uma rosca é o que vai enroscar no que já fizemos de canalização e portanto permite-nos ligar aqui um acessório e ter água de chuveiro em qualquer zona do nosso jardim. Todos estes kits de duches trazem este acessório que é para poder prender o kit à parede. Claro que previamente eu já escolhi a altura pretendida e apliquei dois parafusos. Agora o que eu vou fazer é colocar o acessório, prender com uma chave especial que já vem no kit e fazer a ligação à torneira. Tão simples quanto isso. Mãos à obra. Parece que estive a tomar banho mas não, é mesmo suor porque está um calor incrível aqui fora. Como veem já está pronto o nosso chuveiro. Temos a nossa parte de cima, temos o nosso tubinho, a nossa manheirinha e ligação. Portanto agora o que é que falta? Água e um banhinho. Tchau. Tchau.